Música Seu desejo, meus amores Chegamos Ai Música Era pra você me amar Mas só me fecha o ar Agora vem dizer que Senhora é desejo Você me guia Da sua forte Tem prazer E me sinto A luz Eu te dei Eu sou Que é a teua coração E não cuidou Você não cuidou Eu sou meu coração E você não cuidou E agora vem dizer que Se me arrependeu 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 Onde eu nunca estar Eu te amorei Eu te vejo Tudo Eu te vejo 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 Com certeza, amor. 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 Eu não 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 Tchau, 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 tchau Que delícia Obrigada Obrigada Eu tava ouvindo o seu bastinho Com vocês na situação Vamos lá E dizer que tinha arrepender Você E dizer que tinha arrepender Você